O que é brasileiro? Puxa! Hoje eu erguei minha vida solteira porque ela pisou no meu wheezy Pisa no meu coração, só não pisa no puto senão eu sou um bicho Peguei outra hora na vlog e reflete que eu dou em cima de uma flecha Era praia de barrigo, mas é assim que a metade não quer Só não pisando no puto, só não pisando no puto, só não pisando no puto Só não pisando no puto, só não pisando no puto, só não pisando no puto Para o bicho aí, para o bicho Claro que se jogou na vida, louca, boa da chupição Quantos amigos estão vivados, tudo não andam mudando não É a história de vários olhos e a sua emoção Eu tô de aprendizagem, me ajuda a emoção Quando te ver, foi tarde, vou eu compensar a mão Quando te ver, foi tarde, vou eu compensar a mão Ó, ganhando a mão daquele jeitão Bota de fatão, tava com o moleque aí Vendo essa assim ó Eu cansei de disso, me disse Excesso de babaque ser Personalidade falsa não me desce nem com o whisky Eu cansei de disso, me disse Excesso de babaque ser Personalidade falsa não me desce nem com o whisky É da pro serão, é da pro serão É da pro serão, tchau, 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 tchau Aquele modelo, vem comigo Ó, ó, sou fã, hein, sou fã, hein Ó, vem Ó Passei na tua rua de longe, você ganhou Primeira das é a habilidade de celular Eu tô diferente do neguinho atornador Que me reconheceu há o tempo na página Que me enrolei o carro, que você é a Guilherme Que na hora teu furacão chegou a disparar Que trema da escola, que tu nem dava voz E hoje até eu chora todo meu peito Pai, 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 pai Que na vida antiga que cai hoje corre atrás Bebeu, tchau, tchau, pai, pai Fazer de merota que tu mano, meu pai Bebeu, tchau, tchau, pai Tchau, 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 tchau Vamos juntos, rapaziada E eu também sou geral pra cima do problema que ele tá em longe Alô Alô